Salve, salve, amigos da Astronomia em Todo Mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today, e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje, vamos conhecer uma outra estrela misteriosa no universo, a MWC 349. Vamos entender um pouco sobre ela. Ela é muito intrigante, vem intrigando os astrônomos, mas agora parece que eles resolveram alguns problemas importantes dela. Vamos entender tudo isso. Manda a vinheta! Muito bem, pessoal. Vídeo novo aqui no canal. Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal para você não esquecer durante o vídeo e para ajudar a causa da divulgação científica no Brasil. Como eu falei para vocês, nesse programa nós vamos aprender um pouco sobre uma estrela misteriosa no universo, outra, a MWC 349. Antes disso, a gente tem que aprender sobre uma coisa muito interessante que foi descoberta há relativamente pouco tempo e tem poucos exemplos naturais disso, que são os chamados Masers. Você já ouviu falar no que são os Masers? Eu vou tentar explicar para vocês de forma super resumida. Primeiro, que a gente tem que falar que são Masers astrofísicos, tá? Porque existe o Maser artificial que você cria. O Maser é algo bem parecido com o Laser, só que não num comprimento de onda diferente. Então, um Maser astrofísico, falando assim, que a gente tem que falar assim, que é um Maser natural, não é um Maser feito em laboratório, seria então uma fonte natural que emite radiação em feixes estreitos e brilhantes. É a mesma coisa que eu vou falar para vocês, que ele tem muita energia sendo emitida numa única linha espectral. Basicamente, bem basicamente, isso seria um Maser. Os Masers, eles são importantes porque eles marcam ali regiões de formação de estrela, eles são emitidos a partir de moléculas de água, moléculas de OH, que são encontradas nesses ambientes de formação de estrela, porque essas moléculas aí acabam sendo excitadas aí pela radiação, pela forte radiação que tem ali, e acabam então emitindo essa radiação, os Masers. Então isso aí é muito importante. Os astrônomos procuram por esses objetos, tentam encontrar, mas não é tão fácil assim. Porém, em 1989, os astrônomos descobriram uma estrela chamada MWC-349, que na verdade é uma fonte de Maser, ela emite muita radiação Maser. E isso aí foi muito importante essa descoberta que eles fizeram. Por quê? Essa estrela aí, ela é uma estrela bipolar, que ela está meio de lado para a gente, tem muitas características importantes, e ela está numa região ali, ela tem um disco ionizado ao seu redor, e ela está numa região de formação de estrela. E essa estrela, MWC-349, ela sempre foi um grande mistério para os astrônomos. O primeiro deles, o primeiro grande mistério, ela é uma das únicas fontes de radiação Maser conhecidas pelos astrônomos. Os astrônomos vêm, desde 1989, desde antes até, procurando essas fontes naturais, e eles não encontram, encontram muito poucas. O problema é que aqueles encontros ainda são muito fracas, muito apagadas. A MWC-349, ela é um outlier, que a gente fala. Ela brilha muito, muito intensamente, e isso é muito importante, porque vai fazer com que os astrônomos possam caracterizar melhor tudo isso. Então, ela tem esse fato aí, é um grande mistério para os astrônomos, porque que ela é uma fonte Maser tão intensa assim, sendo que eles procuram, procuram por todo lado, e não encontram. Um outro mistério dela é com relação à sua idade. Quando os astrônomos observam essa estrela, o que eles olham ali, eles veem que é uma estrela dupla, como se ela fosse uma estrela binária. E isso aí tem um fator muito importante no que diz respeito à idade da estrela. A estrela, ela pode ser... Existem duas vertentes, né? Tem o pessoal que considera que ela é uma estrela jovem, ainda, e tem o pessoal que considera que ela é uma estrela mais velha. De acordo com as características que eles observavam, até agora, ela tinha características de ser uma estrela mais velha. Mas, como eu falo para vocês, quase que todo dia, se não todo dia, a astronomia vem evoluindo, os instrumentos astronômicos estão evoluindo a cada dia, e estão sendo feitos cada vez instrumentos mais precisos, cada vez instrumentos mais poderosos, e isso é uma grande ferramenta para os astrônomos, e nesse caso, não foi diferente. Os astrônomos pegaram dois poderosíssimos espectrógrafos, um chamado 3, que está instalado no observatório Fred Whipple, e o outro chamado Hyres, que está instalado no observatório Keck. Através do espectrógrafo, eles apontaram o espectrógrafo para essa estrela. O espectrógrafo, ele consegue medir, através ali do espectro e tudo mais, a velocidade com que as estrelas, elas se movimentam. Isso aí é uma informação muito importante. Quando eles apontaram para essa estrela, para MWC 349, eles viram... Eram duas estrelas, lembra que eu falei que era um par de estrela, era uma estrela binária? Eles notaram o seguinte, que a velocidade de movimentação das duas estrelas era muito diferente, uma diferença grande, de 35 km por segundo. Com isso aí, eles concluíram o quê? Que a MWC 349 não é uma estrela binária, ela é uma estrela só. A outra estrela que a gente observa, que a gente, que os astrônomos observam, é nada mais é do que uma coincidência, do que um alinhamento, e faz com que eles pensem que a MWC 349 é uma estrela binária. Outra coisa, a velocidade com que a estrela se propaga, está muito ligado com a idade dela também. Estrelas mais velhas, andam mais rápido, tem toda uma relação entre a velocidade que essas estrelas vagam pela galáxia, e a sua idade, e pelas contas que foram feitas, pelos cálculos que foram feitos, usando esses dois espectrógrafos, o que os astrônomos concluíram, que essa estrela é uma estrela muito jovem, é uma estrela massiva, e que está agora no meio ali, de uma grande nuvem de formação de estrelas. Ou seja, usando dois espectrógrafos superpoderosos, eles mataram duas charadas, uma conta a idade dela, e outra o fato dela não ser uma estrela binária. É uma estrela que merece ser muito bem estudada, eles querem caracterizar ela muito bem, entender muito bem, entender o que são esses meses, como tem pouco, eles não entendem muito bem. Por que tem coisa que a gente entende bem? Porque a gente tem muita estrela. Por que a gente entende bem de anãs vermelhas, igual eu falei no outro vídeo? Porque tem muita anã vermelha. Então é fácil de você estudar, para qualquer lugar que você aponta, você estuda, você tira o espectro, você faz todo o estudo que você puder. No caso dos masers, não são tantos assim, são poucos. Ela é uma grande fonte de estudo. Então, caracterizando essa estrela MWC-349, da melhor forma possível, eles vão entender cada vez mais e cada vez melhor o que seriam esses masers, a importância deles, tudo mais. Uma coisa que eu não falei, que eu lembrei aqui agora, e que eu não falei, é que essa MWC-349 é uma maser, o pessoal chama de maser de hidrogênio. É o hidrogênio dela que acaba emitindo essa radiação. Lembra lá no começo que eu falei que é molécula de água, OH? Essa aí é um tipo específico desses. então é muito importante porque aí eles vão cada vez entender mais e melhor o que seriam essas fontes aí de radiação. Muito interessante mesmo que eu vejo um universo lotado de estrelas, mas tem uns que dão mais trabalho para entender do que as outras. E esse aí foi o trabalho feito para entender a MWC-349. Muito bem, então pessoal, esse era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal agora para vocês, esse estudo aí dessa fonte de masers, a MWC-349. entendendo ela bem, matando duas charadas quanto à idade e também ao fato dela não ser uma estrela binária. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, já sabe, é tapa no dedão, voadora, com tudo no peito do like. Isso ajuda pra caramba o vídeo e o canal a ganhar relevância. Nunca se esqueça, compartilhe o vídeo nas redes sociais, favorite o vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e deixe aí nos comentários o que você quiser saber. devianti.com.br patreon.com.br space today apoia.se space today science vlogs Brasil todos os links na descrição. Tamo junto dia e outurnamente na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui! Fui!